E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog. É claro! E hoje eu estou aqui pra gente testar finalmente as maquiagens, os produtos de cosméticos de Alice Gontijo. Vocês comentaram bastante aqui que eu ia gostar, protestar, que vocês queriam saber também. Não são produtos baratinhos nem nada, então eu acabei demorando um pouco pra conseguir comprar. Tava sem tempo, mas agora eu consegui. E está tudo aqui nesta caixinha. Tem produtos primordialmente pra manter sua maquiagem perfeita, intacta no lugar. Como eu testo o produto por 8 horas, a gente vai ver mesmo se ele vai manter minha maquiagem linda, perfeita, intacta, grátis, luz ou não. Então já por esse esforço, deixa o seu like aí no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. Clica aqui pra se inscrever e no sininho, que aí vocês não perdem nada. Tem mais de 300 resenhas aí pra vocês não caírem em cilada. Já deixa seu comentário também aqui no comecinho do vídeo, porque já ajuda. Me diz se vocês estão curiosos, vocês queriam saber mais. Eu tô bem ansiosa e bem curiosa e com altas expectativas. Então vamos que vamos aí conhecer mais sobre esta linha e aplicar no rosto, tá? Então, tem que assistir. Bom, meu povo, prendi meu cabelinho aqui com duas anteninhas, né? E vamos começar a abrir esses produtos de AG Beauty. O primeiro que nós temos é esse aqui de sobrancelhas, que eu tô muito curiosa, porque vocês falaram muito, ai, que não sei o que, não sei o que lá. Ele é o que as maquiadoras estão falando que estão usando, que funciona muito bem e tal. E, obviamente, preciso checar isso pra gente poder ver se de fato faz isso tudo. O que ele diz aqui é o gel modelador para sobrancelhas LAMINATION AG Beauty, contém fórmula exclusiva e inovadora, idealizado pra modelar e fixar os fios das sobrancelhas por um longo período. E aí, o modo de uso é limpar bem a pele ao redor da sobrancelha e entre os pelos, retirando sujeiras e resíduos de produtos. Com o auxílio de um pincel apropriado, aplicar o gel pressionando o produto contra os pelos e modelando como desejar. A aplicação deve ser feita antes de iniciar a maquiagem para uma boa aderência e fixação. E ainda diz pra aguardar a secagem completa para seguir com os próximos passos. Então, vamos abrir aqui. Ele é, gente, ó, desse jeito aqui, é um tubinho, né, transparente, como vocês conseguem ver. Vem com 15 gramas. Gostei dele ser assim porque, pra mim, dá a impressão de que a gente consegue dosar bastante a quantidade de produto e não necessariamente, né, você vai tirar uma escovinha assim e aí vai vir com a quantidade de produto aqui e aí, dependendo de como for a escovinha também, vai ser bom ou vai ser ruim. Vamos ver aí. Minha pele tá... tá limpa. Mas eu não lavei meu rosto agora, agora. Eu vou fazer isso, peraí. Fui lavar minha pele, gente, com o meu sabonetinho de confiança pra ela ficar realmente bem limpinha e a gente não ter nenhuma alteração aqui. E aí, vou botar ele aqui na mão. Ele tem uma textura espessinha, tipo, grossinha. Tá vendo? Peguei bem pouquinho aqui, que eu quero ver como é que ele é. Ele parece um gelzinho. Tipo, ele parecia mais grudentinho, mas assim, botando a mão, ele parece um gel espesso. Vou curvar aqui meu negocinho, ó. Vou pegar direto nela aqui e vou primeiro pentear o contrário. Vamos ver como é que vai funcionar. Assim, ele não tá com cara pra mim de que é um produto que vai segurar muito, mas... Pode ser que eu esteja bem enganada, porque eu tô acostumada ou com um sabonete, que segura muito, ou com... esses produtos que tem cara de cola mesmo, sabe? Ó, botei mais aqui na mão, porque eu acho que tem que vir com mais produto. Minha sobrança é bem grossa, né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade. É, a gente e eu, né? Tenho dificuldade de fazer ficar. Ele parece que tá penteando lá no lugar e eu tô pressionando bem. Tá vendo? Tá ficando. Ao mesmo tempo, eu não sinto, tipo, grudar na pele. Ele penteia e depois ele vai caindo, sabe? Não tô sentindo essa coisa toda, assim, que eu esperava que o produto fosse um pouco mais grudentinho, talvez. Pode ser que ele ainda vai secar um pouco mais e aí vai ficar assim, tipo, brow lamination. Mas eu tô passando aqui, ó. Tô até com o dedinho aqui apertando, pra gente poder tentar fazer ficar bem pra cima. Não sei se talvez eu tenha que usar mais produto. Vou botar bastante aqui na minha mão. Porque, assim, ele tem uma consistência de gel. Sabe gel quando você olha que é uma coisa espessa? Gel ou gel mesmo, tipo, de cabelo? Tem uma consistência espessa. Só que aí, quando você vai passando, ele vai diluindo, sabe? É meio que essa sensação que eu tenho com esse produto. Não sei se eu realmente precisaria de muito ou pouco. Tô passando aqui, né, gente? De acordo com as instruções e... Ele não fala, tipo, passar uma quantidade grande de produto, entendeu? Ele só fala, passa o produto pressionando e penteando. Vou pegar agora o que sobrou aqui na minha mão. Vou fazer o outro lado. Já tô penteando aqui também ao contrário, pra pegar em todos os pelos, tá vendo? E aí, vou começar a modelar aqui com o que sobrou do outro lado. Assim, eu acho que se a pessoa tiver a sobrancelita mais bem feitinha, ou menos espessa, né, do que a minha, que não é nem grossa, não é nem pelo pelo ser grosso, não. É porque eu tenho muito pelo, ela é cheia. Então, assim, às vezes, eu sinto que tem lugares que ele só não gruda. Mas quando eu faço com sabonete ou com aquelas colinhas, eu consigo fazer com que grude. Ó, tá vendo esse lado aqui? Ele agora, eu tô começando a sentir uma colinha aqui nele, tá? Então, eu vou começar a pentear de novo aqui. Mas, assim, não é uma sensação de colinha forte que gruda como a gente sente com alguns outros produtos, sabe? Passar mais um pouquinho desse lado aqui, talvez tenha ficado pouco. E, tipo, assim que você passa, tá vendo? Ele faz o formato e gruda. Mas ele é aquele tipo de produto que você tem que ficar penteando ali, tomando esse tempo, até ele, de fato, fazer o que ele é prometido, sabe? Eu tô tirando todo o excesso aqui, ó, da espulizinha, pra poder pentear sem muito produto. Pra ver se ele vai grudar. Mas eu não tô sentindo isso. Tipo assim, ele gruda quando eu penteio e tal, ó, tá vendo? Só que ele não tá grudando, grudando na pele do jeito que a gente tá acostumado com esses produtos que são feitos pra fazer brow lamination e tal, no sentido de cosmético mesmo. Não pra fazer a técnica de brow lamination. Já é a terceira vez que eu boto produto aqui na minha mão pra poder conseguir fazer. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu sinto que alguns pontos ele tá secando e tá ficando mais grudentinho, ao mesmo tempo, tipo, ele gruda e parece que depois não gruda mais. Deixa eu pegar uma pinça aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pentear e assim que eu terminar de pentear, eu já vou pressionar assim, ó, ver se ele gruda. Parece que assim tá grudando, hein, gente? Mas, assim, ele grudou e desgrudou já. E, assim, eu tô sentindo que o produto já secou na minha sobrancelha. Só que ela não grudou. Ela não grudou mesmo. Mas tá vendo? Esse aqui ficou em pé. Mas também ele não ficou em pé grudado. Ele tá meio grudado, meio não. Aí, beleza. Tá em pé, mas tá com cara de em pé de, tipo, sobrancelha bagunçada. Não de brow lamination. Gente, será que se eu fizer isso aqui ele vai funcionar? Peguei com o dedo, hein? Olha, eu tô dando o meu melhor, hein? Vou pegar um rastinho que sobrou aqui, vou passar nessa assim também. Porque, tipo, agora eu tô sentindo ela ficar com grude. Mas aí ela parece que começa a ficar com grude e aí é o momento que ela seca. Você não tem mais a ponte de correr. Ó, eu olhando ali pro vídeo, já tem 21 minutos de vídeo. E eu só fiz isso aqui. Tipo, é que pra vocês é menos porque tá editado, né, gente? Mas, assim, tem 20 minutos de vídeo. E eu basicamente só fiz isso daqui. Vamos ver se pelo menos vai ficar no lugar, né? Mas, assim, eu entendo às vezes as maquiadoras usarem e tal, mas... Que maquiadora que ia perder 20 minutos só pra conseguir deixar a sobrancelha do outro em pé? Tirando esse excesso aqui, ponto positivo. Você desce essa esfregadinha assim, os excessos dele saem. É negativo, já tá caindo esse caralho. Vou vendo aqui como é que vai ficar isso, gente. Se vai segurar, se não vai segurar. Parece que depois de feito, depois de muito trabalho, talvez segure, mas não dá pra saber. Vou abrir aqui agora, tanto a bruma quanto o hidratante. Não sei se essa bruma é o tipo de bruma que você consegue passar ela, tipo, toda hora, ou antes de fazer maquiagem ou não. Mas vamos lá. O nome dela é Bruma Beauty, se chama Bruma Revitalizante. E aí as promessas são fixação, maior durabilidade da make, hidratação, humectação e revitalização. Regano Livre de Parabéns, e aí diz. A Bruma Ag Beauty foi desenvolvida para melhorar a fixação da maquiagem. Possui, em sua fórmula, o Aquaflex TM XL30. Um formador de filme responsável por fixar e aumentar a durabilidade da maquiagem na pele. Constituído por ativos que apresentam excelente atividade hidratante e humectante. Contribui para a melhora do aspecto geral da pele. Além de conferir uma aparência natural à pele maquiada. Aí fala pra borrifar diretamente no rosto, respeitando a digestação de 30 centímetros. E com os olhos fechados antes ou depois da maquiagem. Não espalhar e deixar secar naturalmente. Vamos abrir aqui. Gente, é uma embalagemzona grandona, hein? Ela é bem grandona, não é do tamanho ainda da Desperoso. Que a Desperoso tem mais de 300ml. Mas é uma Bruma bem grandona. Eu vou passar ela aqui antes da gente hidratar. Porque como ela fala que hidrata e tererê, tererê. Eu tenho um pouco de medo dessa questão de formar filme. Mas como ela fala que hidrata, eu vou dar uma espirradinha aqui nela antes do hidratante. Ela tem um perfuminho, tá? Não é uma Bruma sem cheiro. E aí vou deixar secar. Ela fala pra gente não espalhar, pra deixar secar naturalmente. Então vou fazer isso. Vamos ler sobre esse hidratante. E aí tem esse aqui, que é o Glow Cream. E aí esse aqui é o Hidratação Intensa. Contém ácido hialurônico, uso diário e pré-maquiagem. O Glow Cream foi desenvolvido pra manter o equilíbrio hídrico da pele. Com o objetivo de hidratá-la, repará-la e prepará-la pra maquiagem. Contém ativos que conferem hidratação, suavidade e maciez. Promove melhora da textura e do relevo cutâneo. Auxiliando na função barreira da pele. Iluminando e deixando a pele com vício maravilhoso. Contém na sua formulação ativos importantes como vitamina E, ácido hialurônico e D-panthenol. E fala pra aplicar na face, pescoço e cola com movimentos suaves até a absorção total. Vamos abri-lo. Esse aqui não é vegano nem creativo, aparentemente, gente. Porque não tem nada escrito. Ele fala que pode ser usado na pré-maquiagem. Pra melhorar a performance também, sempre que quiser. Aí abrindo, ele tem essa embalagem aqui. Ele vem com 65 gramas, não é um produto pequenininho. E aí vamos ver aqui como é que ele é. Ó, ele tem essa corzinha assim, meio beijezinha. Eu acho que essa quantidade vai ser o suficiente pro meu rosto todo. Mas ó, ele tem uma textura realmente de um creminho. Ai, cheirosinho também. É aquilo, né? Pra quem tem problema com cheiro, talvez não seja a melhor opção. Mas ele é um creme espessinho, mas ele é confortável, sabe? Você vai passando assim, você vai sentindo a pele absorvendo e tudo mais. Ah, ele tem uns brilhos também que foram ativando, eu acho. Quando... Porque eu mostrei na mão, eles não pareciam muito aparentes, sabe? Assim que você pega. Você vai passando, ó. Tá vendo? Vocês falaram que parece muito com o da MAC. Que eu vi vocês comentando aqui. Que eu já usei, inclusive. Mas não sei se parece, tem muito tempo que eu não uso esse da MAC. Pra poder dar pra vocês realmente um feedback que se parece. Mas assim, você realmente sente a pele hidratada. É bem, bem gostoso. É confortável. Você, minha amiga da pele seca, imaginou que vai gostar. Mas a gente tem que ver como é que vai tudo reagir aqui em cima. Eu acho que vai reagir muito bem. É o que parece pra mim. Mas nunca se sabe. Que agora a gente vai pras estrelas. Que é o Magic Resistance e o Magic Instant. Uma Waterproof Primer. E o outro é Diluidor de Maquiagem. Eu comprei um kit com os dois. Mas você pode comprar ele separadamente também. O Magic Resistance da G-Beauty. É um primer que transforma maquiagens cremosas em produtos com alta resistência à água. Transpiração e ao atrito. Além de aumentar a sua durabilidade. Forma um filme fino e maleável de secagem rápida. Em uma plaquinha misturar algumas gotas do Magic Resistance. É o produto cremoso que deseja aumentar a durabilidade. Aplicar na pele como de costume. Poucas gotas são suficientes por ser um produto concentrado. Indicamos o uso do Magic Resistance sempre misturado a um outro produto cremoso. Para remover e utilizar um demaquilante para produto à prova d'água. Limpar todos os acessórios utilizando... Tá? Pra não endurecer. Uma coisa. Ele aqui na frente fala Waterproof. Que é a prova d'água. Mas aqui atrás ele fala Alta Resistência à Água. Deixa eu abrir ele aqui pra gente poder ver. Ele é assim. Tem cara de colírio. Ele não é líquidozinho não, tá? Ele tem uma textura meio gelzinha. Mas ele fala pra aplicar em produto cremoso. Então minha base sendo líquida. Acho que tem que aplicar o outro. O Magic Instant é um produto multifuncional. Que aumenta a durabilidade da maquiagem. Deixando-as resistente à água e com a consistência que desejar. A fórmula é capaz de manter a maquiagem com maior durabilidade. Além de restaurar os produtos ressecados e craquelados. Potencializando assim seu tempo de duração. Pode ser utilizado em qualquer tipo de maquiagem. Ele fala pra pingar algumas gotas na maquiagem. Até chegar na textura desejada. Então enquanto esse aqui você usa em produto cremoso. Esse aqui você pode usar em qualquer produto. Aí ele fala que é um restaurador de produtos ressecados. Promotor de textura mais leve. Potencializador de duração. Mais resistência do produto à água. Fixador de maquiagem. Esse aqui ó. Ele já é desse jeitinho. Ele é um diluidor em conta gotas. Vem com 30ml. Vem com bastante quantidade. Amém. E aí ele é líquidozinho assim. Deixa eu ver qual é a sensação. Tem uma sensação meio de blindagem. Aquela coisa siliconadinha de blindagem. Sabe? Eu não acho que você possa aplicar ele direto na pele. Pelo menos ela não diz aqui que você pode aplicar direto na pele. Então eu vou aplicar aqui em cima. A base que eu escolhi foi a full cover de LP Beauty. Que é uma base que eu gosto muito. Vocês sabem, tô acostumada. Deixa eu abrir aqui. Eu lembro de ter aberto o Instagram deles. Pra ver tipo, meio que quando usar cada uma. Sabe? Aí ele fala. Uma das maiores dúvidas que sempre temos é qual a diferença entre o Magic Resistance e o Magic Instant. E aí ele fala que o Magic Instant é uma blindagem diluidora. Ou seja, um blend de silicones que são excelentes aliados na construção de uma maquiagem mais resistente. Formando uma película finíssima e super confortável na pele. Ah, é uma blindagem também. Então você pode usar como blindagem. E claro, ele também restaura produtos ressecados como em um vaso de mágica. Sua aplicação é muito simples. Misture quatro a cinco gotas diretamente na pele. E após o hidratante, a nossa base preferida é um produto que já está seco. Então eu posso aplicá-la direto na pele. E aí o Magic Resistance fala que é um formador de filme super potente. Semelhante a uma cola. Mais desenvolvido e testado para ser utilizado na pele do rosto. Com uma fórmula pura e uma textura consistente. Ele transforma produtos cremosos em produtos com alta resistência à água, à transpiração e ao atrito. E o melhor, em um frasco de 15ml. Pra que você utilize em todas as suas produções. E nunca mais precise se preocupar com a durabilidade da maquiagem. Aí fala que o Magic Resistance pode ser usado de duas formas. Diretamente no rosto após o hidratante. Ou misturado de quatro a oito gotas na sua base. Lembre-se, ao pingar algumas gotas na plaquinha, não deve esperar por muito tempo pra utilizar o produto. Então eu vou aplicar esse aqui como uma blindagem. O Magic Instance, que é de um dor de maquiagem, mas que fala que também funciona como blindagem. Quatro a cinco gotas. Vou fazer assim na mão, ó. Um, dois, três, quatro gotinhas. Vou espalhar aqui na minha mão. E vou passar diretamente na minha pele. Como ela fala que pode passar. Ele fala pra adicionar em coisa cremosa. O outro, mas também fala que eu posso adicionar na base. Então eu vou passar na minha base. Aqui. Vou dar uma chipelefitizada aqui. Deixa eu pegar uma esponja limpa. E aí, já sacolejei aqui minha base. Vou botar ela na minha plaquetinha. Ele fala quatro a oito gotas. É isso mesmo? Porque na embalagem não tem isso. Mas o Instagram oficial tem. Vou botar quatro pra quantidade que eu coloquei aqui. Eu coloquei essa quantidade aqui de base. Vamos lá, ó. Um. Uma espirrada, né? Que eu botei. Tá bom. Vou misturar aqui com o meu dedinho mesmo. Aqui, ó. Ó. Vamos começar a aplicar. Vou pegar direto com a esponja. E vamos começar a aplicar a base. Quero ver se não vai ter nenhuma alteração na minha base. Que eu gosto muito, você sabe? Minha base ficou mais diluída. Mesmo sem ser com o diluidor. Ó, ficou mais diluída. Botei aqui as gotas. Botei mais base também. Então botei mais gota. A mistura dele na base ficou bem uniforme, tá? Então temos pontos positivos. Vamos lá. Eu acho que mesmo ele não falando. Não sei se é pelo diluidor na pele. Mas esse aqui também dá uma diluidinha na base. Deixando ela mais leve. Minha sobrancelha já tá caindo aqui em alguns pontos, hein? Ó. Mas claramente ele deixou minha base mais leve. Tá vendo? Não sei se é por conta do diluidor na base. Ou esse Magic Meu Coo na plaqueta. Enfim. Ela tá mais leve. Não é uma coisa que eu considero ruim, mas eu tô passando pra vocês. Vocês vão perceber que ele deixou a base mais leve. Isso é ruim? Não é necessariamente ruim. Mas nem sempre a gente vai querer isso. Tipo assim, pra mim ele tem uma vibe meio tipo o Magic Primer da Atelier Paris, talvez. Assim, a base se comportou como normalmente. Tô com uma marquinha que envolve a sobrancelha porque não limpei direito. Mas tá aqui. Vamos lá. Vamos passar corretivo e todas essas coisas, tá? Eu separei o corretivo da Diversa que eu usei há pouco tempo aqui, que eu testei. Mas eu gostei muito. Desde então tenho usado ele direto. E aí eu vou botar na plaqueta e vou misturar também. Eu vou usar a cor 100. Depois eu uso a outra pra poder dar uma iluminadinha. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? E aí vou colocar umas gotinhas desse aqui. Mas vamos ver se ele vai se tornar mais resistente também. Se não vai perder cobertura. Eu achei ele bem resistente, bem bom. Mas vamos ver. Peguei tudo aqui já com a minha esponja e vou aplicar direto. Assim, ele claramente fica uma vibe um pouco mais luminosa, sabe? Que não é problema não, tá? Mas só comentando. Não acho que o corretivo perdeu cobertura como a base perdeu. Pode ser também porque eu tô aplicando com a esponja e não com o pincel. Claro que pode ser. Mas vamos descobrir aí, né? Tô conseguindo acrescentar um pouquinho mais de cobertura, né? Agora que eu estou usando o corretivo. Não posso dizer que o acabamento da minha pele está ruim, né? O acabamento tá muito bom. Eu vou passar um pouquinho do corretivo sem esses produtos. E eu vou passar só um pouquinho desse aqui mais luminoso aqui. Esse aqui também, né? Já que ele está aqui. Pra gente poder dar uma iluminada a mais. Ver como é que vai se comportar aqui. Desde que eu testei ele, eu tenho usado ele direto. E eu tenho gostado muito. Eu imagino que ele vai se misturar um pouco com esse... Todos esses produtos que estão aqui, né, gente? Porque a pele tá molhada ainda com esses produtos. Eu, sinceramente, não acho que ele seque tão rápido quanto ele dissecar. O que pra mim é ótimo, tá? Ó, tá vendo como a pele tá com um vício bem diferente? É por conta desse produto aqui. Então eu quero muito checar se realmente vai ter mais resistência. Eu peguei aqui, ó, minha camuflagem da Nath de cabelo. E eu vou pegar um pouquinho dela aqui com uma espátula. E aí eu vou diluir com esse aqui também, né? Que ele fala que é pra produto cremoso. Vou botar uma gotinha aqui. Ele normalmente já é um produto bem resistente pra mim a camuflagem da Nath de cabelo. Vou pegar aqui com o meu pincel do jeito que eu sempre faço. E aí vamos lá. Não tô sentindo nenhum problema pra aplicar o produto aqui. Eu tô sentindo começar a secar isso aqui. Pra aplicar os produtos, mas eu tô com um pouco de medo de que a partir do momento que ele começar a secar, vai ficar difícil de eu manejar qualquer coisa aqui. Eu vou fazer rapidamente aqui esse contorno. Não quero ter problema, entendeu? Você realmente sente a pele assim, ó. Sabe? Ele vai secando, você sente essa coisa meio de repuxadinho, sabe? O que não é um problema, tá? Mas é só comentando com vocês. Vou pegar o raizinho que tem aqui na plaqueta mesmo. E vou aplicar. Tô com um pouco de medo, tô com um pouco de medo. Porque eu tô sentindo já secar. E aí eu tô com um pouco de medo agora também do corretivo. Será que eu vou conseguir tirar das minhas linhas? Mas assim, mesmo secando, gente, eu não tô sentindo problema pra aplicar. Pelo menos a camuflagem aqui em cima. Vou botar aqui com a minha esponjinha. Não tô vendo problema pra mexer na pele mais sequinha. Mas óbvio, tá uma coisa que a gente vai ter que analisar. Eu peguei o meu pozinho de LP Beauty pra gente poder selar todo esse rosto. Ai, tô sem o áudio. Tô aqui, ó, taca, 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 taca com vocês. E o áudio não foi. Um pequeno pedaço sem áudio, tá? Mas foi pequeno, eu espero. Vou usar esse aqui, Celebration de LP Beauty. Vou fazer uma misturinha desses dois. Vamos ver, inclusive, como é que vai aplicar aqui nessa pele que já está secando. Ó, gente, tá pigmentando bem. Como numa pele molhada, pigmentaria, tá? E assim, não é que a pele esteja seca. Mas ela tá com uma sensação. Realmente, eu tô sentindo esse filme ser formado, sabe? Parece que ela realmente não vai a lugar algum. O que é ótimo. Tá? Óbvio que a gente vai ter que ver o dia inteiro. Mas, por enquanto, estou bem feliz. De que, realmente, ele parece estar cumprindo com o que promete, né? Cadê meu iluminador? Aqui. Esse. Tenho usado só ele. E assim, mesmo tendo com essa sensação também. Não é uma coisa que eu tô sentindo, tipo, grudar os produtos em pó que eu tô passando aqui. Tipo, que eu tô passando produtos em pó. E ele poderia simplesmente, sei lá, grudar, abrir, não esfumar. Não tô sentindo isso, tá? Vou tentar tirar aqui das minhas linhas e selar. Vou pegar um pouquinho de corretivo. E eu vou botar um bocadinho do diluidor. Botei uma gota aqui. Vou misturar com a mão mesmo. Pra gente poder pegar e tirar aqui das linhas, tá? Mas, ó. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver se vai mexer. Ó, gente. Dá pra mexer. Dá pra tirar das linhas. Eu tava com um pouco de medo de não, mas consegui. Deixa eu pegar meu pozinho aqui, ó. Na esponjinha, o gel pebiro, como eu comentei. Vou pegar aqui um pouquinho desse corretivo. Vamos ver como é que vai ser a reação dele aqui, por enquanto. Reação perfeita. Não tô vendo dar nenhum tipo de problema. Vou aplicar aqui também. O tijadão, o ship left. E eu apliquei o diluidor. E assim, com o diluidor, sinceramente, eu não senti ele perder cobertura, não. Vou pegar aqui o restinho do corretivo e fazer a mesma coisa que do outro lado. E assim, sinceramente, gente, eu não tô vendo os produtos entrarem muito na minha linha. Eu acho que é exatamente pra ser feito meio tensor, lembrei a palavra, que esse primer de colinha dá. Pode ser que entre ao longo das horas, né? Ao longo do dia, no caso. Porque, né, não tá imune e não tem essa promessa. Mas, assim, eu tô sentindo que minha pele tá bem sem entrar. Acho que não vou falar que, ah, meu Deus, não tá nada, nada, nada. Não, tem, né, uma coisa, gente. Mas, assim, bem menos do que entra normalmente com esses produtos aqui. Que eu gosto, tenho o costume de usar e eu sei como é que ficam na minha pelecita. Esse lado aqui, a sobrancelha, eu tô sentindo ela bem no lugar, gente. Agora, esse aqui tá, tipo, duro. Não vai sair dessa posição, mas ele tá fora do lugar. Porque eu tive aquela dificuldadezinha, né? Vou esperar ele fazer um efeitinho aqui, dois, três minutinhos. E aí, eu volto pra gente tirar todo esse pó e ver como é que tá tudo aqui embaixo. Vamos tirar tudo? Gente, eu tô sentindo cada vez mais esse efeito tensor no meu rosto. Ainda assim, em alguns vários pontos, o pó absorveu bastante. Tipo, aqui na minha testa, um pedaço mais do que outros. Nos olhos nem tanto, mas eu tô sentindo os olhos um pouquinho ressecados, assim. Mas vamos lá, vamos tirar, vamos ver se tá dentro da normalidade. Ó, vou usar meu pózinho de Shiglam pra tirar todo o excesso, né? Estou continuando minha pele do jeito que eu sempre faço. Porque só assim eu consigo ser sincera e avaliar o produto, os produtos, né? De forma justa. Não adianta eu vir aqui fazendo toda uma nova preparação de pele. Todo um negócio novo, diferente, nunca feito antes por mim, pela minha pessoa. E falar, ah, gente, não funcionou, kkkk. Nunca fez, minha filha? Como é que você vai saber o que que tá funcionando e o que que não tá, né? Ó, gente, minha pele está lindíssima. Assim, aqui no bigode, ela tá meio acumulada. Tá meio estranha, tá meio ressecada. Mas, no resto do rosto, não. Vamos ver aqui nas olheiras. Assim, gente, tá, obviamente, com acabamento de pele que eu faço bem pesado. Apesar de que eu não estava com a base tão pesada, eu passei bastante corretivo e tal. Então, assim, minhas linhas estão marcadinhas, mas dentro da normalidade. Não acho que perdeu cobertura. Não acho que as coisas saíram do controle. Eu tô sentindo, na verdade, aqui uma coisa aberta, craquele. Vocês conseguem enxergar bem aqui, essa marca aqui, como se tivesse saído alguma coisa aqui? Deixa eu abaixar mais essa luz, ver se vocês conseguem ver. Bem aqui, talvez na luz do dia vocês consigam ver melhor. Vou tentar lembrar de filmar na luz do dia. Mas, eu senti um pouco isso. Do outro lado, não. Mas tá querendo ficar um craquelezinho aqui. É, gente, assim, eu acho que, é, não se eu continuar fazendo isso aqui, ó, tá saindo bem aqui. E eu acho que é realmente, talvez, porque esse produto, ele é feito por usar um produto cremoso. Por mais que ali na postagem falasse, ah, tá, mistura na sua base, talvez não seja a melhor opção. Você mistura ele na sua base, ele tá craquele bem aqui. Mas eu vou deixar pra ver como é que vai ficar aí ao longo do dia. Vou reforçar os produtos, vou usar de contorno esse aqui da Fran. E vamos ver como é que as coisas vão agir aqui em cima, tá? Esse craquele tá feio pra caramba, hein? Mas vamos continuar aqui. Foi só nessa região. Nenhum outro ponto eu tô vendo esse tipo de acabamento. Será que ele não funcionou com o corretivo? Ou será que foi porque eu passei o corretivo com o diluidor aqui? Se bem que apesar de que eles são complementares, eles falam que você pode usar junto, né? Então, vamos ver. Só que assim, eu não acho que seja porque ele não se deu bem com a base também. Porque em todos os outros pontos, ele tá legal. Então, realmente, eu acho que o fato de eu ter usado o diluidor no meu corretivo, na hora de eu passar ele aqui, apesar de ali não ter dado nenhum problema, na hora que selou, talvez não ficou uma coisa compatível. Então, esse craquele aqui, pode ser porque eu passei o corretivo, né? Invadiu um pouco o corretivo aqui, sendo diluído com esse Magic Instant. Tá vendo que todas as outras regiões não teve nenhum problema? Ah, teve o bigode também. Que o quê? Eu passei o corretivo com o diluidor. Na hora que eu tava descendo aqui, eu dei uma passada pra cá. Eu acho que realmente foi isso. O corretivo com o diluidor, que por ser uma com a pele já seca, talvez não tenha sido a melhor ideia. Mas é o que temos. Mas agora a gente vai ficar assim. Estou retocando os produtos e eles estão funcionando normalmente. Vou torcer pra isso aqui dar uma disfarçada, apesar de que tudo que eu tô passando aqui é bem luminoso. E o luminoso, ele tende a marcar mais textura, essas coisas, né? Vamos ver. Eu entendi o que aconteceu agora. Eu consegui perceber o que aconteceu. Então, eu não tô achando que os produtos são ruins. E só que, realmente, eu fiz uma má administração ali dos produtos, né? Mesmo que, ah, é complementar e tá não sei o quê, talvez não seja o ideal você usar corretivo, a base diluída com esse diluidor, a base de silicone, depois que você tá com uma pele já sequinha desse Magic Resistance, tá? De novo, os produtos estão com a mesma performance, muito bons. Pigmentando, como sempre. Nossa, gente, meu nariz tá bem bonito. Mas, ó, acabei de olhar aqui a aba. E aqui, ó, eu passei aqui o corretivo diluído. E aí, o acabamento tá estranho. Desse lado, não. Mas desse aqui, tá. Então, é isso. Não façam isso que eu fiz, tá? Vamos agora pra Bruma Beauty, que essa pele tá seca, 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 seca. E aí, eu quero ver se ela realmente vai tirar um pouco dessa aparência de secura e vai dar essa revitalizada que ela promete. Pra gente poder viver o dia aí, que minha bateria também está acabando. Não da câmera de celular. Vamos ver. Manchar não manchou. Não teve nenhum problema. Vou esperar ela dar essa secada. Realmente, eu senti uma deliciosidade aqui passando essa bruma. E, assim, espirrei bem, mas não gastou tanto. É uma bruma de 200ml. Agora, é esperar pelo melhor. Observar ao longo do dia. São exatamente 3h46, 15h46, né? Então, eu vou viver tudo aqui, né? Menina, dá aquela olhada. E, ai, como é que tá aqui? Não sei o que, não sei o que lá. E eu volto de noite pra gente poder, né? Fazer muitos closes e falar, hum, funcionou, hum, não funcionou. A gente vai descobrir. Mais tarde, a gente discute sobre todos esses produtos. Cheguei, cheguei, meu povo. São meia-noite e 12h. Estou aí mais de 8h com todos esses produtos de Alice Gontijo, né? Foram produtos de pele que servem pra durar a maquiagem, né? Aumentar a durabilidade de maquiagem. Tirando o hidratante, que é mais, tipo, hidratante, pode ser usado pra e-make e tal. Todos eles eram, tipo, deixa sua maquiagem perfeita, maravilhosa, dure para sempre. E, obviamente, eu apliquei aqui da forma que eles indicam e tudo mais. Posso ter feito uma coisa aqui ou ali errada, talvez, porque a gente tá sempre aprendendo a usar os produtos. Mas, de qualquer maneira, consegui fazer minha pele inteira com esses produtos aliados a produtos show. Eu tenho confiança que eu uso com frequência, que eu já usei várias vezes. E sei como funciona. O mais novo que eu usei foi esse corretivo aqui, que eu testei recentemente, mas que eu tenho usado bastante. E gostei bastante da performance dele, sei como é que ele fica. Então, aliei tudo isso e apliquei. A gente já conversou sobre isso durante o vídeo e tudo mais. Então, vamos entrar no quesito como está agora. Eu, inclusive, trouxe um borrifador com água pra gente ver essa resistência toda aí à água e atrito. De qualquer forma, vamos, antes de tudo, falar de closes e etc. Essas coisas, porque eu acho muito importante, né? Primeiro, falei que ia filmar na luz do dia. Esqueci de novo. Tô péssima, relapsa. Ah, não desiste de mim, não. Eu juro que eu vou tentar lembrar mais aqui. Muitas vezes eu saio daqui e o telefone já tá sem bateria. E aí eu boto pra carregar e a luz já tá saindo e tal. E aí até gravar close, essas coisas todas, pode acontecer dias. Desculpa, eu esquecer ou não ter luz. Até porque eu tinha um dia que tava meio nublado. Então, acontece. Mas, de qualquer forma, eu filmei em todas as luzes aqui que eu filmo sempre. E vou mostrar pra vocês. Só antes, já lembra de deixar aquele like. Se você não deixou até agora, deixa agora, por favor. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho se vocês ainda não fizeram isso. Pra não cair em cilada, Bino, de produto que promete muita coisa, muita coisa e não entrega nada. Entendeu? Eu tô aqui pra gastar o meu dinheiro pra vocês e falar a real se ele funciona, inclusive com durabilidade. Também me segue lá nas redes sociais. Saiu um challenge que eu fiquei muito orgulhosa. Esse ponto já saiu há um tempo, já saíram vários outros, com certeza. Mas eu fiquei muito orgulhosa, gostei muito dele. Eu fiz o Sukuna, pra quem não conhece. Vou botar uma imagem aqui de Sukuna, que é de um anime que eu assisto, inclusive, amo. E é isso. Estou muito animada. Provavelmente agora já saiu várias outras coisas que eu não sei porque eu não vejo o futuro. Não sei o que vai sair ainda. Eu não gravei, não tem como saber. Mas já segue lá também. Acompanho um pouquinho meus stories e tudo mais pra gente ficar mais proximinho. E vamos a essas luzes. Vou mostrar pra vocês, primeiro de tudo aí, na luz de 100%, antes e depois, pra vocês conseguirem ver. Como eu gosto de dizer, é a luz blogaira. A luz que deixa tudo mais... Chapado, né, gente? Fica aquela imagem que, por não ter muita sombra, às vezes a gente não vê alguma coisa que pode ter dado errado ali. Então, eu gosto muito de mostrar nessa luz ali. Porque se tem uma coisa errada, menina, nessa luz, é porque o negócio tá feio mesmo. Depois, 80%, que é um pouquinho mais fraca. Já começa a adicionar um pouquinho mais de sombra. A gente consegue ver mais um pouquinho aí de detalhe. Não tanto quanto nas outras, mas dá pra gente ver. É um meio termo ali entre a de 100% e agora a de 60%, que já tem bem mais sombra. Aí vocês conseguem ver bem mais coisa. Quanto mais sombra, mais contraste a gente consegue ali, né, entre as luzes que tem aqui e as sombras. E aí a gente consegue ver, às vezes, algumas coisas que numa luz tão chapada a gente não consegue ver, né? Então já tá aí o antes e depois pra vocês compararem. E, por último, a de 30%, que é a mais fraca que eu consigo chegar aqui pra vocês verem. Depois disso é só escuro mesmo. Que ela tem uma predominância muito maior de sombra. E ela, menina, ela mostra, às vezes, até o que a gente não quer, entendeu? Eu quero mostrar tudo pra você. Mas ela mostra realmente, menina, se deu alguma ruim ali, é ela que vai entregar os pontos. Ele fala assim, é, deu ruim mesmo, minha filha. Já me diz aí nos comentários o que vocês acharam da diferença de mais cedo pra agora dessas luzes. Já a diferença de uma luz pra outra também, porque eu sei que tem bastante diferença. Já me diz aí o que vocês acharam, o que eu quero saber. E agora a gente vai entrar em closes. Vou falar de todos eles juntos, mais ou menos, né, gente? Porque são todos produtos de pele. Então a gente vai falando aí de baixo pra cima como é que tá essa pele e tudo mais. Não tem nenhuma promessa no sentido de linha e tal, mas eu senti que minhas linhas estavam bem pouco marcadas no início. principalmente esse produto aqui aplicado na minha base, ele me deu um efeito bem tensor assim na pele. Você sente que a pele tá, tipo, sabe? Ele tem essa sensação e é uma sensação que fica ao longo do dia, tá? Não é uma sensação que passa. A minha pele tá bem, bem sequinha até agora e isso eu acho que dá pra ver. Eu tô com um molho sujo aqui, vocês vão ver no close. Por quê? Porque eu só vi agora também. A gente vai analisar tudo porque a gente tem promessa de água, a gente tem promessa de atrito. A água é resistência à água. Lembrando vocês, eu passei aqui embaixo dos meus olhos, na hora que eu fui selar, eu misturei um pouquinho do corretivo com o diluidor de maquiagem, que é também blindagem. E depois que eu selei, né, eu tinha falado pra vocês que eu senti que ficou um craqueladinho aqui, um negócio que saiu meio esquisito. Então eu acho que não bateu muito ali. De fato, são produtos que eu acho que eu ainda tenho que aprender a como é que usa eles, como é que a gente consegue usar, né, eles juntos ali pra ter a melhor performance possível. Mas ainda assim, vamos adentrar. Gente, bigode e queixo. Assim, meu bigode abriu? Não abriu. Eu acho que ele tá mais ressecado. Eu vejo claramente que tá mais ressecado. O queixo não achei ressecado, não achei que saiu, não achei cagado. Os produtos seguraram bem aqui, né, no bigode e no queixo. Mas o cantinho da boca também tá ressecadinho. Eu sinto um ressecamento que eu acho que ele vem desse médico aqui. Eu acho que a gente tem que, no caso aí, eu tinha que saber dosar melhor ele, porque fala quatro, cinco gotas. Talvez eu tenha colocado demais. Eu acho que pode ser por ele ou pode ser algum tipo de reação dele com a minha base ou com a blindagem também, porque eu apliquei essa aqui, que é diluidor de maquiagem barra blindagem. Né, que aqui fala diluidor, mas eles descrevem também no Instagram deles tudo mais como uma blindagem. Eu apliquei ela no rosto todo, né? Apliquei esse hidratante, a blindagem, e esse aqui diluído na base, né? Apliquei esse aqui direto na base. Ele fala pra você aplicar em produtos cremosos, mas no Instagram deles, eles falam que você pode aplicar em produto, tipo, na sua base e tal. Pra mim, eu achei que poderia, então apliquei. Mas assim, a base teve uma performance bem parecida com o que ela tem, tirando o fato de que eu achei que, apesar dele não ser um diluidor, ele diminuiu um pouco a cobertura da minha base, tá? Agora não, porque eu já passei corretivo, já passei um monte de coisa aqui, pó e etc, mas assim que eu passei a base, eu senti isso. Mas vamos lá. A minha mandíbula, eu acho que ela tá bem a mesma coisa, tá bem presente, assim, a base tá bem fixa, bem seca, eu consigo sentir isso aqui. Não vejo, ah, perdeu cobertura nem nada, ou que saiu. Vocês vão ver aí o molho, obviamente. E onde estava o molho? Sim, abriu aqui, ó. Agora eu consigo ver. Mas assim, não acho que subiu a base, que foi saindo nem nada, ela continua a mesma coisa aqui. E como é uma região que não tem muita textura, não tem nada e tal, também não vi realmente acentuar nada disso. Sobre os produtos aqui no meu rosto, eu achei que de fato eles seguraram bastante com essa preparação de pele. Talvez vocês consigam ver essa textura aqui em cima do iluminador, que foi por conta ali da questão da selagem, que eu já falei com vocês, do misturar o diluidor no corretivo antes de selar. Eu consigo ver mais agora, eu tinha conseguido dar uma disfarçada, mas agora eu consigo ver mais. A mesma coisa que é de longe, as pessoas vão notar, não é. Mas eu tô aqui pra passar tudo pra vocês. Os produtos estão realmente bem esfumados, bem pigmentados, super bonitos até agora, então não tive um grande problema quanto a aplicação de produto no geral. Eles aplicaram bem, pigmentaram bem, e tiveram a performance como tem sempre, tá? Sobre o meu nariz, gente, eu tô bem impressionada que, assim, a base tá muito, muito fixa no nariz. Ela tá exatamente a mesma coisa. O iluminador, o blush, o contorno, o centro aqui da sobrancelha também, não acho que ele acrescentou textura nem nada, sabe? Meu nariz em si, se eu olhando, se ele tá, aquela coisa que segurou pra caramba a maquiagem. Eu não sei se talvez eu tivesse de óculos e o atrito do óculos constante aqui ia abrir. Talvez é um teste que eu possa fazer depois, mas eu não queria fazer hoje porque eu queria ver no geral, assim, eu normalmente não fico de óculos testando a maquiagem, mas o nariz tá bem legal, assim, bem no lugar. Falando de aba do nariz, esse lado aqui, eu não acho que saiu nem nada. Tá bem, assim, a mesma coisa. Talvez um pouquinho saído, mas, assim, não vejo também. Tá bem sequinho também. Do outro lado, eu já tinha percebido uns probleminhas antes, de novo, por conta do diluidor com corretivo em cima dessa preparação de pele. Mas, assim, continua mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu vejo que tem uma região aqui desse lado, e acho que vocês vão conseguir reparar aí, que tá meio escurecida, de tipo, o produto ficou ressecado, traquelou, e aí tá com essa marca. E aí, eu não sei se eu filmei o nariz antes, mas eu vou mostrar agora, de qualquer forma, né, o sovaco do nariz. Porque, assim, de um lado tá perfeito, intacto, nada aconteceu. Do outro lado, que foi onde deu problema e tal, na hábito, e eu acho que foi o lado que eu vim com o corretivo aqui, diluído, como eu falei, ele tá ressecado, feio, saído, tá traquelado mesmo, e tá com a coloração esquisita. E passou na mão assim, ele tá saindo, sabe? Porque tá inconstante ali, o negócio não bateu mesmo. Sobre a minha testa, gente, tá bem bonita. Eu vejo bem aqui nessa região acima da minha sobrancelha, que pode ser porque eu não limpei direito esse negócio da sobrancelha, que tem uma manchinha aqui. Mas vocês vão conseguir ver que, assim, as minhas linhas não estão marcadas na testa, tá tipo a mesma coisa, ele realmente fica com esse efeito tensor. Não vejo minhas linhas quase marcadas, o contorno super presente também, assim, essa região tá bem bonita, tirando essa área aqui que saiu um pouco, por conta do produto, eu acho, resíduo de produto da sobrancelha que eu não limpei muito bem. Mas, assim, no geral, tá bem bonita. Queria falar com vocês da região dos olhos, e aí, mas antes eu já vou entrar aí na sobrancelha pra vocês conseguirem ver. Porque, assim, gente, ela tá bem durinha, bem no lugar. É aquela coisa que você sente, tipo, a sobrancelha presa aqui, não sai do lugar. Ainda assim, eu achei um produto que me deu um pouco de dificuldade pra usar e eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos fazendo a sobrancelha porque ele demora pra secar e aí você passa, ela cai, você passa, ela cai, pressiona, fica um pouquinho e daqui a pouco sai de novo. Eu não sei se é um produto que eu preciso aprender a usar melhor, ver alguns tutoriais, talvez, porque, assim, ela segura. Vocês conseguem ver o antes e depois que ela segura. Tirando esse pelinho aqui que já não tava preso antes, ele tá durinho, tá retinho aqui, mas não tá preso. Eu tô sentindo essa sobrancelha grudada na minha pele como se não houvesse amanhã. Eu vou ver na hora de tirar como é que vai funcionar, se realmente vai ser uma coisa fácil de tirar, difícil de tirar, como é que vai ser, vou dar uma olhada nisso. Mas, de qualquer forma, a sobrancelha tá bem no lugar e o produto funcionou bastante pra segurar. É barato? Não é barato. Mas é um produto que funcionou, apesar das dificuldades ali pra fazer. Eu ainda acho mais fácil fazer com sabonete? Sim. Mas aí também existe a questão da durabilidade do sabonete, né? Que, assim, ele dura, fica no lugar, não sabe por nada. Mas se você pegar uma chuva, por exemplo, vai começar a escorrer sabonete na tua cara, não tem jeito. É, vamos falar da região dos olhos. Ela tá esquisita, por conta do que a gente já falou aqui, não vou me repetir. Tá um pouquinho ressecada, sim. Essa região aqui da frente deu uma leve lacrimejadinha e abriu bem de leve aqui, mas não vi um grande problema, assim. Minhas linhas estão marcadas, mas, assim, não tá acumulado. Mas, de novo, eu acho que foi a mistura do corretivo com essa blindagem barra diluidor que não se deu bem na pele como ela tava. Talvez se eu não tivesse passado ou se eu tivesse misturado com esse aqui, isso não teria acontecido. Então, eu vejo um pouco disso também. Do outro lado, vocês vão ver que eu lacrimejei aqui e aí fez essa mancha, sabe? Essa marca. A gente tem que ter em mente tudo que eu já falei. E, assim, não é uma área que tá muito resistente. Eu acabei de passar a mão aqui e ela abre os buraquinhos, vou mostrar pra vocês. Mas, assim, falando de linha, tá um pouquinho mais marcado e tal, mas é uma região que tá ressecada, não tá bonita. E, assim, eu não culpo esses produtos e nem o corretivo, e sim a construção dessa pele num geral, sabe? A mistura disso tudo e a forma como eu fiz. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chega aqui pertinho. Tá vendo aqui? Tá saindo. Tá ressecando aqui, ó. E aí, eu passo a mão e ela tá saindo. É nessa região exatamente por conta da incompatibilidade que teve ali. Num geral, eu achei que são produtos bons. Esse hidratante, com certeza, eu vou usar de novo. Eu gostei muito dele. Eu gostei muito de como a minha pele sentiu bonita, gostosa, hidratada. Ele tem uma luminância ali legal também, mas que também não fica uma coisa exagerada. São produtos, esse aqui, pelo menos, é um produto que, como ela fala, seca, forma um filme e realmente deixa a pele bem sequinha. Eu acho que, assim, eu tenho que dosar um pouquinho melhor pra poder conseguir chegar num ponto certo que não fique tão seco assim, sabe? na minha pele. Eu não sei se daria pra aplicar ele direto na pele. Eu acho que não. Eu acho que ele é feito realmente pra misturar com os produtos. Talvez seja até melhor pra deixar eles à prova d'água. À prova d'água não, resistente, né? Porque na frente fala waterproof, mais atrás fala resistente. Tem essa inconsistência aí nas informações mesmo, porque o nome é waterproof, mas não é waterproof, entendeu? Mas, assim, eu acho que ele realmente traz mais durabilidade. Eu acho que a base aplica bem, fica bonita, sabe? Seca direitinho. Esse diluidor aqui, ele é bom também. Não sei o quanto ele ajudou tanto assim, né? A durabilidade de maquiagem, porque esse aqui também tava na base. Não achei ruim, achei um diluidor legal, bom, uma blindagem, mas, assim, preciso testar ele sozinho, de fato, pra ver se esse diluidor barra blindagem vai trazer toda essa resistência, porque eu sinto que a resistência vem primordialmente desse aqui. Mas, no geral, eu achei que eles funcionaram. Eu tenho que aprender ali como é que, né? Eu uso esses dois juntos pra que fique um negócio bacanudo. A Bruma, eu achei boa, ela realmente dá uma uma revitalizada ali, você sente uma hidratada. Ao longo do dia, vai perdendo isso. Teria que reaplicar pra você sentir essa reidratação. E, de novo, posso tá sentindo ela um pouco mais ressecada. E não tô falando onde abriu e tal, mas não ressecada, né? Mas ela mais seca, seca sim, realmente, por causa desse primer. Porque ele cria esse filme e a quantidade que eu usei também, que pode não ter sido tão certa assim. Mas, no geral, funcionaram. Vou prender meu cabelo pra tacar água na cara, que eu quero ver a resistência de fato, como é que vai ficar isso. em consideração a região dos olhos, porque, como já falei, deu problema. Ó, gente, eu vejo os pingos saindo o meu pó, saindo a minha base, ó. Eles estão com cor. Olha aqui, ó. Olha aqui, saindo o pó. Olha aqui a cor. Vou aplicar mais pra vocês verem. Porque quando a gente tem essa resistência toda, ó, olha aqui, não sai a cor da base na água. Não sai dessa cor. Olha a cor do pingo. Não tô vendo ele abrir aqui nem dar um problema, tipo, mesmo estando bem molhado. Borrei minha máscara e disse que eu não vou ser mais pra prova d'água. Eu sei que ele fala que é resistente à água, mas eu tô aqui pra gente testar tudo, né? A região do nariz aqui, ó, tá abrindo, tá saindo. E foi exatamente também onde a gente aplicou a blindagem com o corretivo. Aqui nem tanto, mas tá abrindo bastante. E eu consigo ver que ele, se eu passar a mão aqui, vai sair. Ó, aqui eu achei que vai, ó, ó, ó. Tá vendo como tá saindo? Vamos ver aqui. Eu vejo o meu pó saindo, tá? Eu não acho que ele ficou extremamente resistente. Não tô vendo, tirando aqui onde tinha produto da sobrancelha, tá? E o produto da sobrancelha também não é resistente, não. Olha aqui, ó. Tá vendo como a sobrancelha caiu? Então, assim, a gente já sabe também que ele vai lavar fácil. Mas, assim, também não tem essa resistência. Aqui onde tinha raiz de produto da sobrancelha, tá abrindo. Mas aqui não, ó, ó. Aqui onde eu apliquei esse waterproof aqui, ó, não abriu. Eu tô esfregando aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Ele não tá abrindo. Eu acho que onde eu apliquei a blindagem, tá abrindo mais. Vamos ver aqui. Ah, tá começando a abrir. Não acho que, ó. Aqui, ó. Mas aqui foi onde deu problema. Tá vendo, ó. Então, assim, é resistente? É resistente, né? Vai segurar sua maquiagem no lugar? Vai. A minha maquiagem tá bem segura no lugar. Eu acho que eu ainda tenho que aprender a usar eles. Eu acho que esse Magic Resistance tentou ser uma coisa meio tipo aquele primer realmente que deixa a prova d'água da Atelier Paris. Não conseguiu. Mas, ainda assim, também são produtos que a gente precisa aprender a usar porque eles são um pouquinho mais difíceis de usar, sabe? São produtos mais profissionais que não é tão fácil pra uma pessoa que vai fazer sua maquiagem ali no dia a dia usar. Eu recomendo o quê? Ou você compra esse diluidor barra blindagem ou você compra esse Magic. Não acho que tem necessidade de ter os dois. Até porque é difícil de você entender como usar os dois ali juntos. O hidratante eu acho que vale bastante a pena. A Bruma também eu acho que vale bastante a pena. Eles são muito bons. Quero usar eles também sozinhos, sem esses produtos pra ver como é que minha pele vai ficar. Mas eu gostei bastante desses dois aqui de como minha pele ficou e a sensação e a aplicação de tudo em cima. Esses daqui, eles são bons, mas assim, é aquilo. Esse aqui, por exemplo, se você já tem uma blindagem que você super consegue inclusive, spoiler, usar pra diluir seus produtos, não acho que você precise comprar essa daqui em específico porque meu Deus é maravilhosa. Se você não tem nenhuma e você quer essa daqui é boa. E esse Magic Primer eu realmente achei que ele deixou minha maquiagem bem resistente. E é isso, gente, assim, vou tentar outras misturinhas de outras formas, ver como é que fica porque realmente eles são produtos bons, tá? O de sobrancelha, assim, ele não tem resistência à água. Olha só, no momento que tá aqui a água e eu nem, ó, olha aqui, no momento que você tá com a água nem encostei, ó, não tô encostando. Ele já desgruda e já vai caindo. Será que se a gente ficar suado ele vai segurar? Eu acho que tem outros produtos que ficam mais, seguram mais e tudo mais, tem mais resistência, tá? Agora, deixa eu me despedir, tô toda molhada aqui, já tô ficando toda borrada de rímel porque eu não passei rima à prova d'água. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, clicar na minha carocinha pra se inscrever no canal e não perder nada, não gastar seu dinheiro com coisas que não valem a pena. É isso, até a próxima. Beijo!